Abraço, Rafa. Circulando com Ronald Vilardo. Ronald Vilardo do Brasil, com imagens para todo mundo. A mais bela gargalhada do rádio mundial, a dica cultural de entretenimento mais charmosa do mundo. Como vai você, Ronald Vilardo? Bom dia, André Asa. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Bruna. Bom dia, time do estúdio. E bom dia, ouvinte da CBN. Oi, Ronald. Bom dia. O Ronald Semana Musical também tem teatro e streaming. E esse show barítono no Globoplay, celebrando 70 anos de Lulu Santos, Ronald? 70 anos de Lulu Santos nos brindando com o seu talento ao longo de tantas décadas. E a celebração dessa marca é mais um pretexto para a gente ouvir grandes sucessos do Lulu. E o show rolou na semana passada, foi transmitido ao vivo para o Multishow e para o Globoplay. E agora ele está lá no Globoplay. Então se você entrar no Globoplay agora, uma das primeiras coisas que aparecem vai ser o show barítono do Lulu Santos. A gente tem um trechinho de uma música que eu acho que o ouvinte da CBN vai reconhecer. É uma daquelas canções que faz parte da trilha sonora da vida, como eu gosto de dizer, falei na sexta-feira. Eu sempre gosto de repetir isso, porque essas músicas do Lulu, especialmente, elas atravessam tantas décadas mantendo o frescor e lembrando a todos nós de períodos das nossas vidas, né? A carreira do Lulu Santos e os sucessos que ele conseguiu emplacar ao longo desse tempo todo, faz parte da nossa história. E a gente pode lembrar um pouquinho dela, da nossa história e da história do Lulu Santos, nesse show disponível lá no Globoplay. São duas horas de sucesso puro. Barítono, Lulu Santos, no Globoplay. Ronald, falando de teatro agora, tem performance King Kong Fran no Teatro XP no Jockey? Essa performance, Raíssa, a gente falou dela quando ela estreou no início do ano. Era num teatrinho pequenininho, em que a atriz Rafaela Azevedo apresentava o seu monólogo. E a gente entendia apenas como um monólogo. Só que esse espetáculo que eu assisti recentemente e eu percebi que não é apenas um monólogo, é uma performance, acabou virando um grande assunto no Rio de Janeiro e não para de lotar as suas apresentações. A Rafaela Azevedo apresentará o seu espetáculo King Kong Fran em mais duas datas aqui no Rio, lá no Teatro XP. A primeira será agora na quinta-feira e a outra na quinta-feira que vem, dias 11 e dia 18. E nesse espetáculo ela usa aí a linguagem do King Kong, né? Ela entra com uma fantasia super divertida no palco para conversar com a plateia sobre algumas inversões. Ela testa algumas inversões sobre como nós enxergaríamos as mulheres, como as mulheres podem enxergar os homens, como os homens devem se sentir quando enxergados a partir do ponto de vista que as mulheres se enxergam atualmente. Eu me enrolei mais ou menos, mas eu acho que é a inversão dos valores, né? E ela faz isso com muita maestria no palco. E não é apenas um espetáculo, um monólogo, André Aze Raíssa. É uma performance, porque quando ela entra no palco, ela já começa conversando com a plateia e trazendo essas situações de inversão, né? Como é que os homens se sentiriam se fossem olhados como as mulheres são? Ela faz isso de uma maneira muito esperta, muito inteligente, muito provocadora. Eu recomendo muito o King Kong Fran, essa performance da atriz Rafaela Azevedo, com direção do Pedro Brício e trilha sonora da Letrux, que vai ainda, tem mais duas apresentações no Teatro XP. Os ingressos você adquire por meio do Simpla, mas eu acho que vai acabar estendendo essa temporada, viu? É muito sucesso e eu percebi que tem um grupo ali na audiência, né? Que já está acompanhando as apresentações da Rafaela. São pessoas que já sabem o que ela vai falar, já se entusiasmam com o que vem na próxima cena. Então é realmente uma comunidade aí que a Rafaela está criando ao seu redor. Vale a pena King Kong Fran lá no Teatro XP. Muito legal. Agora, eu estou especialmente curioso para essa série documental Cleópatra, que estreia na Netflix. Está todo mundo curioso por conta da polêmica, né, André Azevedo? Estreia agora na quarta-feira. São quatro episódios. Eu gosto desse gênero aqui. É um docudrama, ou seja, um documentário com partes encenadas. E conta a história de Cleópatra a partir de um ponto de vista que talvez seja novo para boa parte das pessoas. A gente tem um trailer para a gente pegar o tom desse Cleópatra que estreia na quarta-feira na Netflix. Vamos ouvir um pouquinho? Em um passado muito distante, mulheres governavam com poder inigualável. Como guerreiras, rainhas, mães de nações. E não houve ninguém mais icônica do que Cleópatra. Eu morreria pelo dia. Pelo que você morreria? Eu sou isso. São quatro episódios. Estarão todos disponíveis de uma vez só, a partir de quarta-feira, agora, na Netflix. A produtora executiva é a Jada Pinkett Smith. Para quem não está ligando o nome à pessoa, é ela a esposa do Will Smith. Então, tem bastante coisa envolvida aí nessa série. Há uma grande polêmica, porque a atriz que interpreta a Cleópatra é uma atriz preta. Segundo estudiosos, é assim que a Cleópatra se parecia. O governo egípcio não gostou dessa representação. Já criticou oficialmente. E tudo isso serve para a gente prestar mais atenção ainda nessa série. São quatro episódios a partir de quarta-feira. Cleópatra na Netflix. Ronald G, João Bosco, no aniversário da Cidade das Artes. Que coisa linda, hein? Ah, vamos ouvir um pouquinho? A gente falou outro dia aqui do João Bosco, porque ele está com essa turnê em que ele celebra as suas muitas décadas também de carreira, lembrando sucessos como o Bêbado e a Equilibrista que a gente ouve ao fundo. Pois ele vai se juntar às várias atrações que celebram o aniversário de 10 anos da Cidade das Artes. Essas celebrações acontecem ao longo dessa semana e da próxima. E o João Bosco a gente pode ouvir e assistir ao vivo de graça amanhã às 20 horas lá na Cidade das Artes. Os ingressos serão distribuídos a partir das 19 horas. É só chegar, garantir o seu e assistir ao espetáculo desse grande ícone da música brasileira. O Bêbado e Equilibrista, João Bosco e Aldir Blanc. Sensacional. Amanhã podemos ouvir ao vivo, portanto... Valeu, Ronald, querido. Linda coluna como sempre. Um beijo. Um beijo até sexta. Ronald, beijo até sexta. Vamos curtir o João Bosco mais um pouquinho. De repente a gente se emociona, né? Olha �ican. Vamos lá.